O assunto agora é fundo de financiamento estudantil. Termina hoje o prazo para candidatos se inscreverem para vagas remanescentes do FIES. Vamos ao Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago conta tudo pra gente. Alessandra, bom dia. São quantas vagas disponíveis? Oi Renata, bom dia. Para o segundo semestre de 2020 há 50 mil vagas para 4.213 cursos de 881 instituições privadas de ensino superior no país. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet na página do FIES. E saiu hoje no Diário Oficial da União uma portaria que prorroga para o dia 30 de novembro o prazo para a realização dos aditamentos de renovação semestral dos contratos de financiamento dos estudantes que utilizam o FIES. O aditamento é a renovação do contrato de financiamento. É um procedimento que tem que ser feito todo semestre e serve para confirmar se o aluno continua em situação regular na instituição superior de ensino como também para corrigir ou alterar dados do contrato. A data final foi estendida por conta da pandemia de covid-19. Também foi prorrogado o prazo para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação para ampliar a utilização do financiamento, Renata. Obrigada pelas informações, Alessandra.